Quem proclamou a república do banco? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? LAMBIÃO! Ilari, lari, lari, ê PAN, PAN, PAN Ilari, lari, ê PAN, PAN, PAN Ilari, lari, lari, ê PAN, PAN, PAN Puta que pariu Ai, ai, ai Polisandra, tu tá ficando doida, é mulher? Pode de quê? Um passarinho me contou que tu tá namorando Que história é essa, Lisange? Doida, doida? Doida é a senhora que fica conversando com o passarinho As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona 3 de 8 Paixona 3 de 8 Paixona 3, paixona 3 de 8 Ai, 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 ai Oi, ai, ai